Vai grande, vai grande, vai grande, vai grande, vai grande, vai grande, vai grande De menor escamba, o meu nome agora é Pitibupo Oh oh na via pa fechar o raço, oh oh na via pa fechar o raço E caso Samba Coco, E caso Samba Coco Samba Coco, Samba Coco, Samba Coco, Samba Coco, Samba Coco, Samba, Samba Eh, 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 eh Quando quero fazer cultura, reúno os tropas e faço cultura Atira todas as hojitas como toque o guata, e tiriqueta Intorro casado me empurrada, e nocia tropa torta Adalitao nessa cauzada, e criminau cama bate Tela copa do oh oh que tipo bola Olhas pra mim vai ver Kuduro, falas comigo ouvis Kuduro Ao pé de mim vives Kuduro Eu sou Kuduro em pessoa, por isso não é em atoa que faço Kuduro numa boa Meu povo, meu Pippo, podem relaxar, fiquem calmos Enquanto eu estiver aqui, Kuduro vai comandar Não vale a pena duvidar, não vale a pena duvidar Oh oh na via pa fechar o raço Oh oh na via pa fechar o raço É que a sua samba coco É que a sua samba coco É essa mamá Samba coco Samba coco Samba coco Samba coco Samba coco Samba, samba Eh, 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 eh Pasou ta ta sem piúta ta pancela ta fa ico wanda Fa muy fe quem e quem, si tem peito caja de faifu Ah porque sou culturista Eram totes mano amados Seguiram carnaval agora perderam no marginal Eu sou da raça pitbulli Eu sou da raça pitbulli O mic Pronto os carros Do babula fiz empurrar e Cauizada Tentaram apertar Mas então cê comigo não estragou nada Sabe como não estragou nada Porque a condenada é nada E pra ir pro bem consciente Ficar saber você não é nada Eu sou da tropa do oh oh No oh a tropa é irmão Não partilha só o vagão Partilha também o pão E pra chegar onde cheguei Só Deus sabe onde passei Só Deus sabe onde passei Wowow na via pra fechar o raço 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 E caso samba coco E caso samba coco E zaman Samba coco Samba coco Samba coco Samba coco Samba 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 Eh 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 Esta puta Estraga Dime no escamba, o mona me agora é Pitibupo